Por conta da investida do Playstation em levar títulos exclusivos para o PC, muitos fãs do Gran Turismo se perguntam se o novo capítulo da franquia também fará parte dessa lista que cresce diariamente. Vou explicar o que temos de informação até agora e alguns planos da Sony para realizar essa expansão e potencializar seus negócios. Antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder os novos vídeos, compartilharem o vídeo com seus amigos fanáticos por velocidade e, é claro, não esqueçam daquele like que ajuda demais no engajamento. Feito isso, vamos lá, pessoal. Para começar a explicar essa teoria, sim, ainda é uma teoria da chegada do Gran Turismo 7 nos PCs, Preciso mostrar para vocês o que anda acontecendo no universo da Sony, isso investida nos PCs. Como muitos sabem, no último ano, a Sony se aproximou bastante dos desktops, gerando expectativa nos jogadores. Teve uma galera que não gostou muito desse namoro. Muitos sites noticiaram os movimentos da Sony e separei algumas partes de uma matéria feita pelo site Adrenaline.com.br para resumir o que temos de mais atual. Vamos lá, pessoal. PlayStation PC. Sony tem agora uma distribuidora específica para jogos no computador. Nova distribuidora mostra que porte de games para PC serão mais frequentes. Então, essa é a chamada da matéria da Adrenaline. Vamos dar uma olhada na matéria aqui, pessoal. Na quarta-feira, os usuários do Steam notaram que os games da Sony agora contam com uma distribuidora PlayStation PC LLC. E antes estava PlayStation Mobile, de acordo com uma lista da Corporation Wiki. A Sony Interactive Entertainment registrou o nome do PlayStation PC em abril deste ano, por meio de sua sede na Califórnia. Embora o nome pareça uma formalidade, ele representa outro forte sinal de que a Sony pretende aumentar sua produção de jogos lançados para PC. As portas se abriram entre Sony e jogadores de PC com Horizon Zero Dawn, em agosto de 2020, e Days Gone, em maio deste ano. Olhando para o futuro, Uncharted 4 e The Lost Legacy também serão lançados para o PC em 2022, junto com God of War. Em um relatório corporativo publicado no ano passado, a Sony primeiro disse que iria explorar a possibilidade de trazer mais exclusividade do PlayStation para PC, após o lançamento do Horizon Zero Dawn na plataforma. Então, no início deste ano, o presidente da Sony confirmou que o PlayStation traria uma lista inteira de jogos para o PC. Em declarações feitas à imprensa, o chefe da Sony, Jim Ryan, disse que a oportunidade de trazer os games do PlayStation para um público mais amplo, bem como um processo de portabilidade mais fácil, indicava que trazer mais jogos para o PC agora era uma decisão bastante simples para a empresa. Questionado sobre por que a Sony agora está lançando games para o PC, enquanto antes a empresa mostrava-se bem alinhada à exclusividade dos seus games ao PlayStation, Ryan disse Acho que algumas coisas mudaram. Estamos agora no início de 2021, com nossos estúdios de desenvolvimento e os jogos que eles fazem estão melhores do que nunca. Particularmente na última metade do ciclo do PS4, nossos estúdios fizeram alguns jogos maravilhosos, ótimos. Há uma oportunidade de expor esses grandes jogos a um público mais amplo e reconhecer a economia do desenvolvimento de jogos, que nem sempre é simples. O custo de fazer jogos aumenta a cada ciclo, conforme o calibre do projeto melhora. A PlayStation adquiriu recentemente a Nixis Software, que é mais conhecida por seu trabalho nas versões para PC de games da Square Enix, incluindo Tomb Raider, Deus Ex, Hitman e Thief, mostrando que o porte de games da marca PlayStation para PC tende a ser maior. Em função de tudo que circula hoje em dia sobre os jogos do PlayStation no PC, os jogadores de Gran Turismo estão ansiosos por uma versão do GT7 para a comunidade PCista. Uma informação que para alguns tende a reforçar a teoria da chegada do Gran Turismo 7 nos PCs é a parceria formada recentemente entre Gran Turismo e Fanatec. Como muitos sabem, a Fanatec construiu uma base oriunda do PC e hoje possui uma linha ampla de componentes para Xbox e Playstation. Na minha opinião, essa parceria não é necessariamente um indício de um porte do GT7 nos PCs. Acredito mais na estratégia da Sony, que claramente quer se inserir no PC e nada mais. Por mais que exista sim a possibilidade do Gran Turismo 7 aparecer no PC, isso não irá acontecer na mesma data de lançamento do GT7 no PlayStation. Vou mostrar para vocês um trecho de uma entrevista do Herman Hulst, chefe dos estúdios PlayStation ao blog PlayStation. Ao PlayStation blog, Hulst revelou que o planejamento da empresa para o PC ainda está nos estágios iniciais e que os dois jogos lançados até o momento tiveram muito sucesso. No entanto, ele garantiu que lançar jogos no PC não vai ser feito às custas da construção de uma empolgante linha de ótimos jogos do console. Quero enfatizar que o PlayStation vai continuar sendo o melhor lugar para jogar nossos títulos do PlayStation Studios no lançamento. Mas também valorizamos os jogadores do PC e continuaremos a analisar o momento certo para o lançamento de cada game. O Band Studios acabou de lançar a versão PC de Days Gone no dia 18 de maio. Então, isso é cerca de dois anos após o lançamento para PS4, explicou o executivo. Pessoal, precisamos coletar as informações e fazer a separação para não gerar confusão mais para frente. Vou dar um exemplo aqui. A Microsoft tem adotado uma estratégia diferente e mais agressiva na inclusão dos jogos do Xbox no PC. Todos sabemos como eles têm agido. Como isso vai ficar daqui a alguns anos, não sabemos. Se acertaram ou erraram. A Sony está claramente pensando diferente. Mas não quer deixar esse mercado ser monopolizado pela principal concorrente. Tudo que vemos na internet atualmente converge para uma única direção. A Sony irá levar exclusivos de peso para o PC. Não sabemos quais e nem o critério de seleção. Porém, não abrirá mão de lançá-los nos consoles durante o período necessário para manter o público do Playstation satisfeito e justificar a venda do seu console. A Microsoft está investindo tudo no Game Pass. E a cada dia que passa, esse serviço fica mais encorpado. A compra do console ou PC não é mais tão importante para a Microsoft. O negócio é a venda do Game Pass. Eles apostam que o jogador de console vai se manter fiel ao console, assim como o de PC se manter fiel ao PC. Resumindo, com tudo que temos hoje, você fã de Gran Turismo, que já espera um novo título há anos e quer jogar o 7 o quanto antes, foque no seu PS4 ou PS5. Existem diversos boatos e tudo indica que o novo título da Polifone, se aparecer no PC, não deve acontecer em 2022. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Espero que eu tenha sanado possíveis dúvidas que existiam sobre essa história que apareceu forte nas últimas semanas sobre o GT7 no PC. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho e compartilharem o vídeo com seus amigos fanáticos por velocidade. Forte abraço, galera. Até a próxima.